Oi, eu sou o comandante Roberto Andrade e estou aqui para falar para você que juntamente com o SM, o Oficial Superior de Máquinas Bruno Silva, da Portside Consultoria, estamos lançando no mercado marítimo brasileiro aqui o preparatório Cefac Kaak. É um preparatório como você nunca viu e eu assino embaixo. Qual é a vantagem desse preparatório aqui? Ele tem as disciplinas todas que fazem parte do currículo e do concurso que tem para você conseguir a sua vaga no Cefac Kaak, Português, Matemática e Física. O custo dele é bem pequeno, ele é aplicado justamente nessa seara onde tem todo o pessoal que está correndo literalmente atrás para ser aquaviário. Com esse curso aqui, você vai ter apoio, você tem um telefone de suporte se você tiver dúvidas. Ele é cheio de bonificações. Tem vídeos lá de graça dentro da área marítima que vai te ajudar muito nisso daí. Então pode vir com a gente. A partir desse momento você não precisa mais ficar prospectando na internet, a não ser que seja por curiosidade, procurando exercícios de matemática, de física, de português. Ah, já estudei aqui, agora eu vou começar a me testar. Mas os exercícios são resolvidos por gente que conhece a fundo e vão tirar todas as suas dúvidas lá. Invista na sua profissão. Você vai crescer, você quer crescer, você quer crescer mais, então invista. Eu já coloco desde já esse link que você está vendo aqui, que quando você clicar nele, você vai direto na aquisição do nosso preparatório. E na descrição do meu vídeo você vai ver dois links. O primeiro, www.cmtandrade.com.br, é do meu site, onde tem todos os produtos que também podem te alavancar. Então seja bem-vindo ao Universo Marítimo, seja bem-vindo ao nosso preparatório Cefac Cefac, um curso preparatório como você nunca viu. Então é só você clicar. Pelo menos por curiosidade, vai lá para você ver o que é que tem e se te interessa. Mas eu tenho certeza que vai lhe interessar. Nós temos certeza que esse preparatório vai lhe interessar. É só você clicar lá e veja o que é que tem. Você se interessou? Você lê todas as diretrizes que tem e venha ser feliz. Seja bem-vindo ao Universo Marítimo e seja bem-vindo a essa profissão tão linda que é de marítimo, a do mar, a do aquaviário. Saudações marineiras e obrigado pela atenção.